Oi gente, eu sou Priscila Dempsey, produtora do programa Casos de Família aqui da SBT. Eu sou Fabiano Pascarelli, produtora executiva do Casos de Família. E a gente quer convidar vocês para participar da Semana de Comunicação da Conectados. Dia 7 de agosto, às 9h15 da manhã. A gente vai contar para vocês como é que funciona para fazer um programa aqui. É isso aí, a gente espera você lá. Valeu! Inscreva-se agora. www.radioconectados.com.br Segunda Semana da Comunicação da Rádio Conectados. De 6 a 10 de agosto. Participe! Colaboração SBT Realização Conectados e FUNSAI